Oh, o casalzinho! A gente tá tendo uma reação explícita ali, entendeu? Do casal. Olha o tweet que entrou agora aqui, entendeu? Tudo que o Dário faz... Oh, que lindo! Te amo e sempre vou te amar. Você é f***. Posso fazer uma colocação sobre isso? Pode, claro. A gente nunca soube antes, né? Qual seria a final. Mas a gente, por ser profissionais, a gente tinha uma coisa na cabeça que poderia ser um menu degustação. E pelas nossas ideias serem um pouco fora da caixinha, a gente sempre achou, caraca, uma final e você seria f***. A gente quer muito isso. E acabaram levando isso pro lado. Pô, ninguém tá olhando pra Deise. Como eu já falei, eu acho que a Deise cozinha pra caramba. Só que por a gente ter uma ideia um pouco fora da caixinha, a gente fala, pô, mas uma final, a gente... É por simpatia também. Menor degustação, a gente vai... Eu gosto dele, eu gosto dele. E isso foi mal interpretado. Se eu não gosto da Deise, o que eu posso fazer? Brincadeira, viu, meu amor? Te amo também. Deixa eu aproveitar que você tá com a palavra, Dário, e te mostrar que a Deise ganhou cinco provas individuais. O Dário, uma, e ele tem coragem de falar que se acha melhor do que ela, menos bem menos. Deixa eu ler de novo que eu vou me esforçar pra entender isso. Eu, em nenhum momento, eu falei que eu era melhor que ela. Melhor, eu sou melhor que a Deise, não. Em nenhum momento. Onde tá o erro de interpretação nesse negócio? Na minha opinião, é como a edição colocou. Ah, o problema é da edição? Quantas vezes eu perguntei pra vocês quem vai sair? Perguntei pra vocês no mezanino. Perguntei aqui embaixo. Perguntei durante a prova, perguntei depois da prova. E vocês me diziam que quem era mais fraca ia sair? Sim, posso falar. E você não se acha melhor do que ela? E o problema é edição. Posso falar? Vai lá. A gente sempre teve o nosso critério de achar se a pessoa era boa pra esse programa ou não. Como eu falei, é os tipos de trabalho que a gente fez. A Deise citou que ela foi citada como chefe de revelação e falou dos chefes que ela trabalhou, que são super famosos. Todos eles de cozinha clássica. No começo do programa foi sempre dito... Era um programa de cozinha inovativa? Não podia ser clássica? Sempre foi falado que eles estavam procurando um cozinheiro que saísse fora da caixinha, que fosse criativo e... E não copiado essas coisas. E não copiado, que não fosse o tradicional. Então, por esse quesito... E a Deise não é criativa? Então, por esse quesito, por tudo que a gente viu a Deise trabalhando, ela sempre puxou pro lado de cozinha clássica. Como eu já falei isso do Ivo também. Agora você disse... Dário, agora você disse duas inverdades. A primeira, que a edição fez esse tipo de interpretação. Segunda, que nós queríamos um cozinheiro criativo e novidadeiro. E não talentoso. A palavra que sempre é usada é talentoso. Nós nunca usamos uma palavra diferente dessa. Pra nós, se é clássico, se é moderno. Se é jovem, se é velho. Se é homem, se é mulher. Se é religioso, se é ateu. Não faz a menor diferença. A diferença é o talento. E não sou nem eu que julgo isso. E por isso eu digo com a maior tranquilidade. Tem três caras aqui que julgam isso. E que vocês sabem quem são. E que vocês sabem como reagem as coisas. Porque estão no ar todos os dias. São duas inverdades. Desculpa, Dário. Eu vou fazer a pergunta de novo e te dar outra chance de responder de outro jeito. Se você quiser. Onde está o erro de interpretação, Dário? O erro de interpretação, na verdade, acho que foi nosso. De achar que eles estão buscando uma coisa e estão buscando outra. Só meu ponto de vista, né? Acho que a gente está aqui pra conversar e a gente não está sendo avaliado agora. Uma coisa é ponto de vista e outra é uma acusação grave com um programa. Você diz, a edição distorceu isso. Não distorceu, não. Eu não estaria aqui com 30 anos de jornalismo nas costas pra fazer um programa que distorce coisas na edição. Não faz parte da minha história, não quer isso pra mim. Agora, vocês falam com o microfone aberto o que vocês querem porque vocês querem. Sim. Vocês estão aqui com o microfone aberto, sujeitos a críticas. Não só dos três jurados, mas de quem está em casa também. Eu também sou pública. E sofri muita crítica a minha vida inteira. De homens e de mulheres. Mas crítica a vida inteira. Pra você se tornar uma pessoa pública, você tem que estar aberto pra ser criticado. O outro pode ter razão ou pode não ter razão. Ele vai falar de você de qualquer maneira. E, de novo, o que eu disse pro Marcelo, quem constrói a imagem que você vai ter é você mesmo. É você que diz quem você vai ser. Você saiu daqui com uma imagem bonita, Dario. Uma imagem legal. De garoto talentoso, entendeu? Que está começando e que vai muito longe. Que fica muito pra aprender. Tropeçou numa prova, saiu e podia ter chegado a final, podia ter ganhado. Era o favorito da Luísa. E de um monte de outras pessoas. O time Dario era super forte. Você sabe disso.